Gecko's Garage Time to Flix Olá, pessoal! Eu sou o Gecko. Hoje o dia está ensolarado. Por isso estou observando os pássaros. Veja só! São os gêmeos, Barry e Carrie. Essa não! O Barry caiu! Rápido, mecânicos! Precisamos ajudá-lo. Usem o Chili e o Guincho. Fique tranquilo, Barry. Eles já vão tirar você daí. Azul? Permita-me checar o seu estado. Hum... Que estranho. Seu motor não está ligando. Ah! A Carrie veio animar o Barry. Tão carinhosa. Eu sabia que havia algo suspeito. Esse peixe estava preso no seu escapamento. Por isso seu motor não ligou. É muito bom receber a visita de amigos. Com eles, a gente melhora não pisgar de olhos. Agora sim, o peixe está seguro. Seus amigos já estavam preocupados. Bom, deu tudo certo no final. Nos vemos em breve. Tchau! Olá, Bob. Ah, não. Vamos trocar seu para-choque. E aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado. Calma! Calma! Cuidado, mecânicos. Precisam trabalhar unidos. Obrigado, Verde. Que pena. Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos. Verde! Uh, ufa. Obrigado, Verde. Eita! Mecânicos, vocês precisam cooperar. Ah, bom trabalho, mecânicos. Trabalhar em equipe é melhor. Prontinho, Bob. Mandou bem, Verde. Vem, azul. Está na hora de dormir. Boa noite, mecânicos. Oh? Bob! O que faz aqui a essa hora? Essa não. Você quebrou a roda. Eu posso trocar. Mas será em silêncio. Eu posso trocar. Ufa! Essa foi por pouco. Não, 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 não! 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 Prontinho, Bob! Boa noite! Acho que eu... Vou descansar um pouquinho. Oh... Você está certo, Verde. É um incêndio. Mas parece que a Fiona, o caminhão dos bombeiros, está a caminho. Ah, não. A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida. Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a sirene da Fiona. Fiona, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você. Vamos mecânicos, vamos colocar sirene nova da Fiona. Certo, você precisa de som Inhão Inhão bem alto. Pronto. Toque a sirene, Fiona. Isso não está certo. Parece uma campainha. Vamos sentar de novo. E esse parece um rugido de dinossauro. Nós precisamos de um Inhão Inhão. Agora sim. Mas o som precisa ser muito mais alto. Hum, aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo. Talvez algo do tipo funcione com a sirene. Isso é o que eu chamo de um alto Inhão Inhão. Tchau, Fiona. Obrigado por visitar a oficina do Gecko. Olá, pessoal. Estamos nos preparando para uma noite de filmes na garagem. Como está ficando, vovó? A tela está perfeita, Geck. Ah, tudo bem com você, Azul? Está pegando o meu lado bom? Agora só precisamos que a família Caminhão traga a máquina de pipoca e tudo pronto. Caminhão bebê? Oh, o que foi que aconteceu? A Caminhão Mamãe está em perigo. Vai, vai, Chile Caminhão Reboque. Caminhão bebê, mostre o caminho. Certa a chave de venda. Caminhão Mamãe pode cair no rio. Se é de ajuda que vai precisar, os Geckos rapidamente vão ajudar. Tudo pronto, vovó. Não está dando certo. Se o trailer dela fosse mais leve... É isso. Nós podemos diminuir o peso da carga se estourarmos o milho. Para Caminhão Mamãe não cair, todo esse milho vai ter que explodir. Rápido, Geckos! Aquela pipoca precisa ser estourada logo. É hora de aumentar a potência! Tô preso! Ah, já sei! Preparem-se para uma tempestade! Vai, vai, Caminhão Mamãe! A vovó te ajuda, querida! Yey! O doce sabor do sucesso! Que filme vamos assistir, Geck? O ataque da empilhadeira gigante? Não! É uma estreia especial! O filme do azul chamado Caminhão Bebê ao Resgate! Ouvi dizer que o elenco é incrível! Bob? Essa não! Seu para-brisa está rachado! Rápido! Pode entrar! Isso deve doer! Vamos precisar trocar! Mecânicos? Podem buscar um para-brisa novo, por favor? E tomem cuidado! O vidro é muito frágil, hein? É um palco! Devemos mais frágil! Veja só o meu dente novo. Ele é de ouro e é tão brilhante. Saiam da minha frente, latas de lixo. Gecko, veja só o meu novo... Meu dente de ouro. Onde ele está? Ele foi tão caro. Muito bem, mecânicos. Obrigado por trazer o para-brisa. Prontinho, Bob. Já pode ir. Mecânicos, podem levar o para-brisa antigo embora, por favor? Ah, achei! Prontinho, mamãe caminhão. Seus pisca-pisca vão funcionar bem agora. Ainda bem que tenho sempre uns de sobra. É a Molly, com o seu brinquedo preferido. E o caminhão bebê também. Vocês precisam dividir. Pobre caminhão bebê. Está com um dodói. Mas vai ficar bem. Eu prometo. Molly? Vamos dar uma olhada em você agora, Molly. Você está bem? Essa não. A Molly está vazando o óleo. Eu não tenho as ferramentas aqui para consertá-la agora. Precisamos levá-la para a garagem. Rápido! Eu vou precisar da sua ajuda, caminhão bebê. Pode garantir que o caminho esteja livre para levarmos a Molly para a garagem? Rápido, pessoal. Temos que ir embora. Precisamos ajudar um veículo agora. Essa não. O Eric e o Dylan estão bloqueando a passagem. Obrigado, Eric e Dylan. Muito bem, caminhão bebê. Pegue as ferramentas. É hora de consertar. E enquanto isso, também vamos rimar. Não se preocupe, Molly. Vamos te ajudar. Novinha em folha, você vai ficar. Trabalho em equipe é o que precisamos. Para ajudar os amigos que tanto gostamos. Colando, arrumando, testando. E então, todas as partes encaixadas ficarão. Você ficou forte como o esperado. O óleo parou de vazar para todo lado. Ah, e não teríamos conseguido sem a sua ajuda, caminhão bebê. Ah, olha só. Azul consertou o caminhão brinquedo. Muito bem, Azul. E parabéns por dividir. Estou orgulhoso de vocês. Tchau, pessoal. Bom trabalho, mecânicos. Uma garagem limpa é uma garagem feliz. Que estranho. Ficamos sem energia. Deve haver algo nos painéis solares. Minha nossa. A luz solar está sendo bloqueada. Mas essa não é uma nuvem comum. Acho melhor investigar. Tente agora, Tia. Eu não estou entendendo. Era para o seu motor estar funcionando. Eu segui as instruções. Bom dia, Sr. Weasel. Está tudo bem? Está tudo indo bem, Gecko. Eu desisto. Deixa eu dar uma olhada, Dylan. Há má notícia que precisaremos tirar o seu motor, Dylan. Mas a boa notícia é que eu tenho um novinho que será muito melhor para você e para todos os outros. Perfeito. Hum, precisaremos da ajuda do Sol. O Dylan também. Essa bateria ficará carregando com energia solar enquanto instalamos o novo motor elétrico do Dylan. Deu certo, Dylan. Bom trabalho, Verde. Clientes limpos são clientes felizes. E um planeta limpo é um planeta mais feliz. Você consegue, Molly! Olha só! Não se preocupe, Molly. Vamos resgatar o seu dino. Vamos lá, pessoal. O Dino está na Fiona. Atrás daquele caminhão de bombeiro. Fiona! Pare! Ah, mas o quê? Sai da frente, sapo. Me deixa passar. Wilbur D. Weasel está passando. Ah! Não! Por que sempre está vermelho? Espere, Fiona. Eu preciso dar uma olhada aqui em cima. Porcas e parafusos. O Dino sumiu. Ah, antes tarde do que nunca. Olha só! Um mascote novinho para viajar comigo e o Sly. Cadê a minha câmera? Eu quero tirar uma foto. E talvez eu use esse bichinho para limpar as minhas janelas também. Ah, a gente vai procurar, Molly. Não se preocupe. A gente teria uma vista melhor de cima. Pelos tiros do parafuso. É o Dino da Molly. Por essa eu não esperava. Cadê o bicho, Sly? Não é possível que tenha desaparecido. Tchauzinho, pessoal. Hum! Que cheiro bom é esse? Isso mesmo! Um espetinho de graça para cada cliente. Hum! Com certeza isso vai atrair mais clientes. Pode entrar, Eric. Esse assa-logo. Há algo queimando? Qual é o seu problema, coisa estúpida? Não! Está pegando fogo, bicho! Piona, vem aqui! Há um incêndio! Ajuda! Ajuda! Precisamos conter aquele fogo. Vamos nessa, mecânicos! Socorro! Depressa! Depressa! Agora eu estou ensopado! Opa! Foi mal! A mangueira não alcança. Boa ideia, Fiona! Vamos usar o extintor. Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a salvo. Fizeram um bom trabalho. Até a próxima! Tchau! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Mamãe! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo. Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete. Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas. Lá vem ela. Pronto, Azul? Azul! Rápido, rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete. Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem. Nos vemos em breve. Tchau! Olá, pessoal! Estamos nos preparando para o carnaval. Os mecânicos estão terminando suas fantasias. Eu adorei a jaqueta, vovó! Obrigada, Gecko. O carnaval é cheio de amor. Agora, onde estão os meus queridos mecânicos? Quero ver as fantasias deles. Que banana incrível! Azul! Meu amor! Não precisa ficar tímida, Verde. Você está linda! Espera. Onde está o vermelho? Vamos lá, amigos. Vamos levar essa festa para a estrada. Qual o problema, amiguinho? Esse é o desenho da sua fantasia? É incrível! De verdade! Tudo bem ficar nervoso, Vermelho. Mas não se preocupe com o que pensam de você. O carnaval é sobre expressar seus sentimentos e ter orgulho de quem você é. E sempre vou ter orgulho de você. Hi-ha! Liguem seus motores! Vamos, Vermelho. Você consegue! Estou tão orgulhoso de vocês! Que o carnaval continue! E aí? Quase pronto, Fiona. Lá vem a sua escada. Ai, ai, ai! Cat! Cuidado! Olá, Gecko! Eu e Elena estamos praticando manobras acrobáticas. Mira isso! Ai, 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 ai! Vamos tentar uma mais grande! Oh, não! Estamos indo! Tudo bem, Vermelho? Gecko! Não consigo pulsar sem os esquis da Elena! Essa não! Rápido, mecânicos! Vamos ajudá-la! Peguem aquelas rodinhas pra mim! Só mais um pouquinho! Estou tentando! Estou tentando! Estou indo, Gecko! Estou tentando! Ufa! Mais um pouso tranquilo! Graças pela ajuda, Gecko! Sem problemas! Eu só fiz o meu trabalho! Eu adorei o que fez com a garagem! Esse é o meu Gecko! Era bem diferente na minha época! Valeu, vovó! Está gostando da renovada Miles? Ele está tão limpinho, né, pequeninos? Socorro! 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 Eu não consigo parar! Senhor Weasel! Ele está encrencado! Vovó, espera! Obrigado, Vermelho! Para trás, crianças! Agora, a vovó vai sair! Senhor Weasel! O que está acontecendo? O acelerador prendeu! Eu não consigo desacelerar o carro! Me ajude! Vovó, pode soar! Bem pensado, Gecko! Gecko! Faz isso! Para! Desculpa! O acelerador está preso por um chiclete! Eca! Ah! 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 Essa foi por bem pouco! É claro que não! Eu tinha tudo sob controle! Eu não teria conseguido sem a senhora, vovó! Conte comigo, querido! Você pensou rápido! Estou orgulhosa de você! Obrigado, vovó! Oi, galera! Sou eu, Gecko! E estamos voltando para casa! O quê? É o bebê caminhão! O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta! Não chore! Nós vamos encontrar sua chupeta! Vamos, vamos, mecânicos! Procure perto daquelas flores vermelhas! Você viu alguma coisa? E perto daquele arbusto verde! Encontrou alguma coisa? Deve estar aqui, em algum lugar! Uuプ! AQ! Um! Uh! 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 Sinto muito, bebê caminhão. Não consegui encontrar sua chupeta em lugar nenhum. Azul! Bom trabalho! Você encontrou! Pronto, bebê caminhão! Ah! Tudo fica bem quando acaba bem. Obrigado pela ajuda, galera. Tchau! Boas-vindas à grande corrida onde eu, o Ayporti Weasel, provarei que sou o mecânico mais rápido da cidade. E eu farei isso com o meu caminhão monstro com turco. Relaxa, Chilly. Não precisamos de turco para vencer. Você nunca me decepciona. Pronto, Gecko. A corrida começará quando a luz ficar verde. Preparar? Apostos? Vai! Vamos! Vamos nessa, Chilly! Eu estou ansioso para ostentar a minha medalha de ouro. Ela vai combinar muito com o meu relógio. É isso aí, Chilly. Mantenha o ritmo. Ativar o modo turbo! Não pare, Chilly! Estamos correndo para o resgate! Nós vamos afundar! Socorro! Acalme-se, Sr. Weasel. Vamos tirá-lo daí rapidinho. Ah! 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 Creio que tenha vencido honestamente. Mas da próxima vez, eu serei o vencedor! Vem correndo pra mais diversão na garagem do Gekko! Tchau! Vejam! É o Max! O caminhão monstro! Com o que podemos te ajudar? Quer ficar igual ao seu herói? O caminhão rei? Eu acho que dá pra fazer isso! Eu volto já! Mecânicos, podem começar! Ok! Voltei com as ferramentas! Ah! Mecânicos! O que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito! Mas não foi isso que ele pediu! Não se preocupe! Daremos um jeito! Prontinho, Max! Gostou do resultado? Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem! Nos vemos em breve! Você chegou cedo, Eric! Mecânicos! O Eric precisa de alguns reparos! Acordem, dorminhocos! Vocês já passaram a noite inteira carregando! Vamos lá! Vamos consertar o Eric pra ele poder ir embora! Tchau! 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 Eu não sei o que há com eles hoje! Ah! É verdade, Eric! Eles não conseguiram recarregar durante a noite Por isso eles estão assim pra baixo Venham, mecânicos! Hora de uma saneca! Oh, cheque mate! Eba! Pronto, mecânicos! Já estão com a bateria cheia! Então, hora de voltar ao trabalho! Prontinho! Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! O Bob veio fazer um check-up! Já estamos terminando! Espere! Mecânicos! Ainda estou aqui em cima! Aaaaaaah! Bob! Bob! Ah, não! Ele não me ouve! Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Cuidado! Ponte logo à frente! Santa chave de fenda! Ponte! 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 Veja! Uma ponte alta! Boa ideia, mecânicos! É só eu agarrar e... Errei! E agora? Bem pensado, amarelo! Você salvou o dia! Tudo bem, Bob! Você não sabia! E ninguém se feriu! Obrigado pela ajuda, mecânicos! O que eu faria sem vocês? Tchau! Essa é a Fiona! Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada! Hum! Fique tranquila, Fiona! Resolverei isso agora mesmo! Vou pegar minha chave inglesa! Quero botar o seu paizinho! Quero botar o seu paizinho! Ah! 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 O que? Ah! Ah! Venham, mecânicos. Me deem uma mãozinha. Você está bem, amarelo. Bom, acho que o problema foi resolvido. Obrigado por ter vindo à garagem do Gekko, Fiona. Tchau! Tudo pronto, mecânicos. É véspera de Natal e a garagem ficou perfeita. Já sabem o que querem ganhar? Oh, ainda não, azul. Escolha alguma coisa. O Papai Noel está chegando. Uau! Olha só, e não é que ele já estava chegando mesmo? Oi, Papai Noel. Gekko, preciso da sua ajuda. Minhas renas estão doentes e meu trenó não consegue voar. E os presentes pelo céu eu preciso entregar. Se eu não puder entregar todos esses brinquedos, não haverá Natal para as crianças do mundo inteiro. Não se preocupe, Noel. Iremos ajudá-lo. Tchau, dchau, dicas! Ah, já sei! A equipe do Gekko salvou o Natal! E agora eu entrego um presente especial! Ah, é o que eu queria! Obrigado, Noel! Já decidiu o que você quer, Azul? Oh, oh! Quer dar uma volta no meu trenó? Então vamos! Não te deixarei só! Oh, oh, oh! A garagem do Gekko deseja a todos um Feliz Natal! Feliz Natal! Olá, Verde! Vamos colocar essas coisas na Chile! Opa! Com licença! Esse sofá precisa ser descartado! Ele virou um entulho! É a família Caminhão! A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê! Ah, essa não! Hmm, coitadinha! Essa deve ter doído! Se ao menos houvesse uma forma de amortecer... Oh! Oh! Mas o que foi? Teve uma ideia? Ah! Ah! Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda! De nada, caminhão bebê! E obrigado, mamãe recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo! Olá, pessoal! Estamos indo visitar a Cat! E ela me pediu que levasse algumas coisas especiais que eram do meu avô! E lá vamos nós! Uau! Cat! Está aqui! Nós vimos sua linda exibição e... Cálmate, Gecko! É só uma pintura de rosto para o Dia de los Muertos! Dia de los Muertos? O que é isso? Quer dizer, Dia dos Mortos! A minha família comemora esse feriado para se lembrar dos nossos entes queridos que já se foram! Minha madre, minha mãe, era uma ótima pilota! Essa era a bússola dela! Você tem alguma coisa que era do seu avô? O meu avô era um inventor! E antes de falecer, ele criou os famosos óculos Gecko! Um dispositivo para te ajudar a enxergar em todas as situações! Eu conheço essa buzina! É Bob e o ônibus! Parece que ele está com problemas! Ah! Ah! Isso não é bom! Está escuro demais! Eu não enxergo! Gecko! Oh, bem no carro! Podemos encontrar o Bob com os holofotes da Helena! Boa ideia, Cat! Ainda está escuro! Não consigo vê-lo! O que o vovô faria? Ah! Não precisamos de uma luz extra! Esses óculos Gecko funcionam melhor à noite! Ali! Estou vendo o Bob! Vamos fazer um pouso! Vou passar um rádio pra ti! Que bom que o ouvimos, Bob! Hmm... Parece que a sua bateria acabou de vez! Podemos recarregá-lo na minha base! Perfeito, Cat! E com o reboque, podemos fazer o Bob andar! Uma bateria esgotada não é um grande problema! Vamos sair daqui sem nenhum dilema! Prontinho! Sua bateria estará cheia ao amanhecer! Você fez um excelente trabalho encontrando o Bob no escuro, Gecko! Graças a você, vovô! Seus óculos Gecko salvaram o dia! Mesmo que não possa mais vê-lo! O seu avô ainda está com você, Gecko! Sim! E isso é muito bom! Sucesso, Mecânicos! Mais um cliente satisfeito! Essa não! É um desastre! O que aconteceu, Sr. Weasel? É o Sly! O meu precioso carro esportivo está com uma marca de sujeira! O Sly pode usar o nosso Lava-Jorto! Meu Lava-Weasel é muito superior! Vamos logo, Sylvester! Pare de enrolar! Você precisa ficar bem aqui! Não em mim, seu robôzinho nojento! Não! Sly! Faz alguma coisa! Não! Seu boboca desajeitado! O Sly precisa de ajuda, Azul! Busque meu kit de ferramentas! Azul! A chave inglesa! Esse Lava-Weasel ficou doidinho! A chave inglesa! 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 Você está bem, Sr. Weasel? Eu nunca estive melhor. Isso é bom. Opa! Não limpou aqui. Muito bem, mecânicos. O Max quer ficar melhor no pulo. Então, precisamos aprimorar o seu motor. Azul. Pode ver quem está na porta? Quem é azul? Espero que você goste do meu presente, Greco. O que é isso? Um presente? De quem será que veio? Uau! Um macaco novo! Vamos testá-lo agora. Com aquela mola que eu coloquei no macaco, eles terão a surpresa. Saltitante! Mecânicos! Valeu, mecânicos. Parece até que esse macaco está quebrado. Espere um pouquinho. Prontinho, Max. Você já pode testar. Achamos um uso pra ele. Bom trabalho, mecânicos. Ai, que nojo! Olá, pessoal. O dia está agitado. A caminhão bebê e o Max precisam trocar os pneus. Mas cadê o Max? Ah, olá, Max. Ao trabalho, mecânicos. Amarelo! Oh! O amarelo bateu a cabeça. Vocês terão que trocar sozinhos. Santa, chave de fenda! Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas. Tudo bem. Todo mundo erra. Só precisamos trocá-las de novo. Fique tranquilo, Max. Já estamos resolvendo. Uh! Peca! Ah! Caminhão bebê. Sei que está se divertindo. Mas elas são do Max. O que acha de devolver pra ele? Ah, você está de parabéns É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado Nos vemos em breve Tchau! Olá pessoal Hoje nós vamos todos à praia Lembrem-se mecânicos Somente o necessário Podem abrir as portas da garagem Porque é hora de ir para a praia Vai, vai, Chilly Caminhão Reboque Verde está querendo um sorvete Essa não Fique quebrou na estrada Vou dar uma olhada Já sei qual o problema Vamos te rebocar para a praia e te consertar lá Você está bem, Chilly? Se precisar descansar, não tem problema Minha santa chave de fenda Agora estamos presos Vamos te levar para casa, Chilly Mas primeiro precisamos ajudar, Vicky É claro que está cansada Precisa de uma vela de ignição nova Agora você pode ir, Vicky Vamos precisar ir à praia outro dia Precisamos consertar a Chilly Oi, Trevor Você poderia nos ajudar, por favor? Eu tive uma ideia Obrigado, Trevor Ah, nossa amiga Chilly Nós te amamos muito Agora precisa de um merecido descanso Mas primeiro Vão lá fora Todos merecem uma surpresa especial Se não podemos ir à praia com nossos amigos Nossos amigos podem trazer a praia pra nós Tchau, tchau, pessoal